Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês mais uma receita de clorogel de lavanda dessa vez, gente. Que perfume que tem esse clorogel. É maravilhoso, espetacular, super fácil de fazer e limpa muito. Com essa receita vocês podem lavar o banheiro, ele tira limo, ele desinfeta, ele higieniza e ele é bactericida, tá bom? Essa receita pessoal é uma criação da Aline Eduarda no canal Vida de Casados. Eu vou deixar o link do canal dela aqui e vou deixar o link do canal dela também no box de informações. Então todos os créditos são da Aline Eduarda, tá bom? E pessoal, se vocês estão gostando de receitas desse tipo, clica aqui ó, no joinha para deixar a Beth feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas desse tipo para vocês e também para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui ó, em inscrever-se que automaticamente vocês vão fazer parte dessa nossa família maravilhosa, tá bom? Se você já é inscrito no canal e não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever no canal e quer receber as notificações, então clica aqui ó, nesse sininho aqui que automaticamente cada vez que eu postar uma receita aqui no canal, vocês vão ser avisados na hora, tá bom? Convido vocês também pessoal para me seguirem lá nas redes sociais, que quando eu não estou aqui fazendo receitas para vocês, eu estou interagindo com vocês lá nas redes sociais, tá bom? Peço a vocês pessoal que vejam o vídeo até o final, não pule os comerciais, pois os comerciais é que fazem o nosso canal crescer, tá bom? Então pessoal, todos os produtos que eu usei nessa receita e muito mais receitas aqui do canal vão estar aqui no box de informações, tá? Então chega de conversa, bora conferir a receita? Bom pessoal, então para essa receita nós vamos precisar de uma barra de sabão, estou usando esse de oxigenada que já tem aqui no canal, vou deixar aqui nessa bolinha aqui e vou deixar no box de informações também, tá? Essa barra tem cerca de 250 gramas, um litro e meio de água fervendo, um litro de água em temperatura ambiente, 200 ml de cloro ou 350 ml de água sanitária, 500 ml de desinfetante de lavanda ou se você quiser usar de eucalipto, pode usar, eu comprei esse búfalo aqui ó, que vem 750 ml, bem baratinho e duas colheres de bicarbonato, tá bom? Bora conferir a receita? Bom pessoal, aqui já está o sabão na vasilha aqui ó, e aqui ó, vou colocar um litro e meio de água, um litro e meio de água fervendo, borbulhando, tá bom? Acabei de tirar do fogo e estou colocando aqui ó, para dissolver esse sabão maravilhoso, tá pessoal? Pessoal, essa receita vocês podem usar no banheiro, vocês podem usar no vaso sanitário, ele é germicida, ele é bactericida, ele tira mofa, ele tira limo, estou usando muito aqui em casa e o meu banheiro não fica mais sem essas receitas gente, porque o meu banheiro eu tenho que limpar todos os dias, todos os dias eu tenho que passar um sabãozinho nele lá, ó, ó, como ele dissolve rapidinho, ó, então ó, já dissolveu, tô colocando o restante da água aqui ó, E pessoal, para quem está chegando agora no canal aqui, eu sempre gosto de separar uma cena da outra, para vocês verem o quanto de água que eu vou colocar aqui, tá? Então aqui ó, nós temos um litro e meio de água, e depois nós vamos colocar mais um litro de água em temperatura ambiente, que vai totalizar dois litros e meio de água, tá? Essa receita vocês fazem de manhã, quando é a noite, vocês já podem usar, tá gente? Então agora já dissolvi tudo aqui, vou colocar os outros ingredientes, então bora lá pessoal, colocar, tô colocando aqui a água sanitária, porque eu não tenho cloro, mas quem tiver o cloro pode colocar tranquilo, que é melhor ainda, tá? Tô mexendo bem aqui, e já volto com vocês, vou colocar aqui ó, o pinho de lavanda, tá? Que vai deixar o nosso clorogel com cheiro maravilhoso, espetacular, tô mexendo bastante, tá? E como eu sempre falo pessoal, eu sempre começo uma receita sem saber qual é a quantidade que vai me render, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o bicarbonato, pessoal mexe bem o bicarbonato, tá? Pra que não fique nem um pouquinho dentro do copo, e o bicarbonato, pessoal, ele é germicida, ele é bactericida, então ele é muito maravilhoso pra essas receitinhas que a gente faz aqui, tá? Vou mexer bastante aqui, e vou esperar ele esfriar um pouco, ó, ele tá ficando bem grosso já Vou esperar ele esfriar um pouco, e vou acrescentar o restante da água com vocês, tá bom? Então eu vou passar ele pra uma outra vasilha, e vou colocar um litro de água fria que falta aqui, olha gente, ele ficou lindo, 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 maravilhoso Então eu vou colocar na vasilha e já volto Como eu gosto muito de mostrar pra vocês, deixar vocês mais longos um pouquinho Como eu gosto de mostrar bem pra vocês passo a passo da receita Então eu vou passar aqui, ó, do baldinho pro baldão, essa receita espetacular, linda Ó, pessoal, já tá engrossando E eu vou colocar mais um litro de água aqui, que vai totalizar dois litros e meio Então vai nos render cerca de três litros de desinfetante, tá? Porque já vai 500ml de desinfetante também Então eu vou colocar o resto da água aqui Bom, pessoal, aqui tô com um litro de água em temperatura ambiente, tá? E como eu faço as receitas aqui pro canal e vocês gostam de ver o resultado depois de dias, como é que ficou a receita Então eu vou esperar 24 horas e venho trazer o resultado pra vocês, tá? Que com certeza essa receita vai ficar maravilhosa como todas que ela faz Então nós vamos esperar esfriar e eu volto com vocês Até mais! Bom, pessoal, aqui nós já estamos no dia seguinte e olha como ficou maravilhoso esse desinfetante de lavanda Ficou maravilhoso, cheiroso, espetacular Agora eu vou colocar nas garrafas e já volto mostrar pra vocês o quanto que me rendeu, tá bom? Bom, pessoal, essa receita me rendeu 4 litros de desinfetante maravilhoso, espetacular Então, pessoal, se vocês gostaram dessa receita, comenta Compartilha, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com os vizinhos Pra que todos possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo Tchau!